Sempre me perguntei de onde as sereias vêm. Acho que estou mais perto do que nunca de descobrir. Mãozinha, vai. Tudo bem, senhora. Vamos! Ótimo, a mutação começou. O quê? Onde eu estou? Conseguimos. Ei! Ah não, o que você fez? Chega de laboratórios embaixo da piscina. Ajuda! Tem que sair. O que você acha? Eu me sinto como um peixe na água. Ah, aí está. Ative o treino de emergência. Eu não duraria mais. Acho que consegui alguma coisa. Então é assim que se torna uma sereia. Segredo resolvido. Acho que não estou pronta para ser ela. Ei! Saia! Pare com isso. Não é a alga. É um polvo inteiro. Meu rosto! O que tem de errado com isso? Para a mesa de maquiagem. Agora vai virar unidade de terapia intensiva. Não consigo sem ajuda. Que bom que eu pedi um aspirador facial. Ele vai limpar facilmente esse prado de acne. Enche o recipiente com água. Agora podemos começar a limpeza. Pronto. Esse dispositivo é como um aspirador de pó. Mas para o rosto. Espero que ele resolva o meu bem rápido. Eu tenho que continuar. É a última espinha. Ótimo! Como novo. Ei! Por que eu estou com essas olheiras? Estou como o tio Fester. Vandinha, não entre em pânico. Espero que as conchas me ajudem a recuperar o sono. O que eu esperava. Esperem. Eu sei o que vai me ajudar. Exatamente. Ainda tem os ingredientes dos patches? Adicione um pouco de glitter à gelatina. E um pouco de cor. Adicione azul à cor do oceano. Perfeito! Um refrescante gole de água. Mas eu acho que os patches precisam de mais. Misture todos os ingredientes. Ótimo! Mexa tudo até ficar homogêneo. Agora precisamos derramar nossa solução em algum lugar. Uma casca também serve. Um, dois, três. Pronto! Os nossos patches com a frescura do oceano. Não é tão bom. Acho que está na hora de conferir o resultado. Ficou ótimo! Muito melhor do que era. O que você acha? O que vem a seguir? Um penteado. Alguém disse penteado? Posso oferecer-lhe um corte de cabelo? O quê? Cadê minha trança? Quem fez isso? Eu não. Ai, esse caranguejo. E por que ele fez isso? Ai, isso dói! Mas eu acho que eu posso precisar disso. Exatamente. O nome fala por si. Só preciso descobrir como funciona. Abaixe o periscópio. Ótimo! O que está acontecendo? Ufa! E o que eu ganhei? Estou estranho. Não mandei cortar o cabelo do senador. Ah! É melhor eu colocar de novo por enquanto. Acho que não piora. Ótimo! Vamos ver. Hum, parece sério. Mas realmente não é meu estilo. Ok? Vou te dar outra chance. Espero que funcione. Vamos verificar. Sim, simplesmente perfeito. Sem mim, ela não andaria como uma nerd. Mas sério? De onde você veio? E daí? Vamos continuar. Penteado. Pronto. O que vem a seguir? Vamos ver. Ah, pensei que as cereias fossem mais pálidas. Isso é ótimo. Eu sei o que fazer. Vou tentar minha nanomask. Tão conveniente. Você pode tomar sol sem sair do telefone. Vamos nos conectar. Configurando o modo turbo. É, nós apenas temos que esperar. Eu esqueci completamente do tempo. Como será que está? Ah, não. Eu quero ser como uma sereia. Não uma batata frita. Modo refrescar. Mais rápido. Ufa. Agora está melhor. Espero que funcione. Acho que eu posso tirar. Por favor, não piore. Parece que as minhas preces foram ouvidas. Exatamente o que eu preciso. Que cheiro é esse? Ah, não. Mãozinha. Amor, eu não te vi. Deixe-me te ajudar. Que beleza. Ah, quem fez isso? Socorro. Estou preso. Ah, eu vou te tirar daí. Apenas um aviso. Você pode ficar tonto. Ah! De nada. Oi, eu tive uma ideia. Eu vou enrolar meu cabelo. Ah, não. Deitou do poder ao caranguejo. Oh. Ainda bem que eu tenho uma alternativa. Amo tanto tranças. Ótimo. Eu gostei. O que vem a seguir na lista? Pele perfeita. Mas primeiro, vamos dar uma olhada na nossa transformação. Não sei. Pele perfeita não deve coçar? Uau. Quando ficou tão seca? Não, não, não. Não vai funcionar. Você sabia que derramar sal do azar? Eu não tenho tempo pra isso, mãozinha. O que é isso? Nada. Não preste atenção. Muito engraçado. Ok. Espero que o hidratante resolva facilmente o meu problema. Abra o recipiente e encha com soro. Acho que é o bastante. Agora feche bem. Podemos ligar. Uau. Como uma brisa matinal soprando no meu rosto. É como um bálsamo pra pele seca. E daí? Acho que funcionou. Agora minha pele está realmente perfeita. Oi. Você está falando sério? Deixe-me ir agora. Tudo bem. Eu vou escapar de mim mesma. Ia. Ok. Não funcionou. Espere. Eu tenho uma lixa de unha. Ok, rede. Você não tem muito tempo. Uau. Achei que nunca seria livre. É ainda mais fácil respirar. Espera um segundo. Eu posso usar essa rede. Parece um véu de pescadora e um estêncil pra balança. Só preciso escolher a cor certa. E podemos começar a pintar. Pronto. Hora de conferir o resultado. Uau. Eu já pareço uma garota do reino subaquático. Acho que combina comigo. Só preciso acrescentar alguns detalhes. Cristais, pérolas, tudo serve. O que você acha? Legal, né? Eu vou precisar das lentes de contato pra me parecer com as outras garotas debaixo d'água. Acho que azul ficaria bem. Pegue a lente com cuidado e coloque no olho. Uau. Agora veja o mundo com os novos olhos. Vamos destacar essa beleza. Use sombras escuras como o delineador. Ótimo. O toque final. Glitter pras pálpebras. Deve brilhar como as escamas. Ótimo. Agora são só os lábios. Essa cor é perfeita pro meu estilo marinho. Já pareço muito mais como uma princesa do mar. Escreva quem você gosta mais. A velha eu ou a nova eu? Hora de voltar ao plano. O que mais nós precisamos? Uma cauda? Como eu pude me esquecer disso? E onde eu consigo? Eu tenho uma ideia. Como hoje é dia de pescar, posso ir pescar. Pronto ou não? Estou indo te buscar. Acho que eu peguei alguma coisa. Prepare as varetas. Agora não. Ahá! Peguei. Vamos lá. Nade até aqui. Resistir é inútil. Ufa! Eu consegui. É, cara... Ok. Desligando o olfato. Em um pedaço de papelão, marcamos os contornos da nadadeira. Nada difícil até agora. Finalmente posso tirar. Corte a cauda futura. Quanto mais organizado, melhor. O espaço em branco está pronto. Embrulhando em pano. Conserte as arestas. Eu sempre quis experimentar isso. Bem, ficou muito bom. Agora, um pequeno upgrade. Voilá! Essa cauda está ótima. Mal posso esperar para experimentar. Trum, trick! E daí? Ei! É um pouco curta. Vou tentar puxá-la para cima. Oh! Eu sabia que eu precisava perder peso até o verão. Ah! Vamos! Alongue-se. Não pense que eu vou desistir. Oh, não. Eu preciso dessa cauda. Você está brincando comigo? Eu deveria ter comprado dois tamanhos maiores. Ai, por favor! Espera um segundo. Como eu poderia esquecer? Eu pedi algo ontem. Um massagiador anti-celulite. É hora de experimentar. Nós ligamos e removemos o peso extra. Uau! Eu sinto que tudo está indo embora. Eu não pensei que havia tanto. Ok, valeu. Espero que tenha ajudado. Acho que agora a cauda não vai mais escapar. Sempre consigo o que eu quero. Não está durável? Vou mostrar para a mãozinha. E como ela anda na terra. Mas parece legal. Oi! Isso pode ser útil. Eu me pergunto o que tem dentro. Ah! Uma pérola. Ai! Minha mão. Ok, você pediu. Você acha que eu estou brincando com você? Então você está errada. Ah! Você é o osso duro de roer. Mas eu sou mais forte. Você ainda está aguentando? Ah! Péssima ideia. O quê? Nem um único arranhão? Então prepare-se para o pior. A tempestade de golpes. Ninguém pode resistir a elas. Se eu fosse humana, seriam seus dentes. Aprenda a lição. E agora a parte divertida. Hora de decorar. Amarramos as pérolas que ganhamos na batalha da linha de pesca. Faça um anel. Tron Trick. Vá fazer a futura manga. Conecte as peças. Um pouco de imaginação e pronto. O acessório mais fashion dos Sete Mares está pronto. Tão bonito. Acho que apenas famílias reais podem pagar por isso. E eu também mereço. Cresçam meus bebês. Splish, splash. Tron Trick oficial. Isso é pra você. Eu não pedi nada. O quê? Eu não tenho tanto dinheiro. Então você vai ter que sair. Uau. O que eu devo dizer no trabalho? Vou dizer que perdi. Exatamente o que eu preciso. Eu vou fazer meu próprio selo. Desenhe o contorno em papel grosso e colorido. Então corte o espaço em branco. As pequenas escamas na base devem formar um padrão simétrico. Decore uma xícara. Tron Trick. Você pode fazer algo legal até mesmo com as peças de outros artesanatos. Agora teremos nosso próprio selo. É hora de testar. Uau. Funciona bem. Agora sou uma sereia da cabeça aos pés. Acho que pareço muito mais legal. Ah, Gary. Você fugiu do Bob Esponja por mim? Eu tenho uma ideia. Teremos uma corrida na quarta-feira. Apenas alguns metros. Participantes. Preparar. Apontar. Vamos. Eu sou o primeiro. Gary, por que você está parado aí? Dando a eles uma vantagem? Você não pode alcançá-lo. Aonde você vai? Por favor, volte para a pista. O quê? Você quer curtidas? Claro. Ah, ele está parado. Pessoal, ajudem o caracol a terminar a corrida. Deixem like nesse vídeo. Gary, mostra a eles uma forragem de verdade. Vá. Não acredito. Uhul. Hora de conferir a lista. Acho que fiz de tudo para virar uma sereia. A cauda chegou. Cabelo, joias, pele perfeita e maquiagem. E as joias de pérola. Isso é tudo que é necessário para transformar a sombreia bandinha em uma deslumbrante sereia. O que é isso? O que é essa corrente? Ah, acho que encontrei o ralo. O quê? Por que não fiz isso antes? Sou eu de novo. Você encontrou o dinheiro? Você pegou a garota errada. Então eu vou te mostrar seu novo lugar para morar. Ei, cuidado. Isso não é justo. Me deixe sair. E aqui está a chave para a liberdade. Acho que você pode fazer melhor do que ela. Como se tornar vampira. Uau. Aqui está uma lista completa. Coitada. Ela só precisava das presas e da capa. Deseje-me sorte. Ok. Por onde eu devo começar? Acho que não terei problemas com isso. Acho que tenho isso também. Ok. Quando ficou tão seco... O que eu devo fazer agora? O que ele está fazendo? É hora de se refrescar um pouco. Finalmente. E aqui está a minha máscara. Que sensação ótima. E a cereja no topo do bolo. Pepinos nos meus olhos. Uau. Eu não me importaria com isso também. O que eu deveria fazer agora? Talvez essa garota de osso tenha alguma coisa. O quê? E você não me contou? É exatamente disso que eu preciso. Eu nunca usei uma sauna facial antes. Uau. Muito obrigada, esqueleta. Primeiro vamos encher o compartimento central com água. Coloque de volta e comece a sauna. Uau. Tanto vapor. Acho que minha pele vai me agradecer. Tão bom. Minha pele está perfeita de novo. Vamos tentar outro modo. Não entendo. O que é isso? Fogo? Todos saiam da sala. A fumaça está saindo daqui. Não se mova. A polícia de Trum Trum está trabalhando. Ah, não. Por quê? Achei que você estava pegando fogo. Quer ser mais bonita do que eu? Você me machucou. Ok. Toma. Não preciso mais disso. Hora de uma massagem. Não há limites para a perfeição. E meu rosto é uma prova. Só mais um pouco. Vamos ver como fica. Hora do jantar, traidora. Bom apetite. Não precisa me agradecer. Isso é comestível? Parece que eu não tenho escolha. Isso é cimento? Talvez não seja tão ruim assim. Você não é a primeira. Você não é a última. Isso é tão nojento. Preciso sair daqui o mais rápido possível. E obter alguma comida normal. Exatamente. O mingau é tão gostoso que dá até para esculpir com ele. E é exatamente disso que eu preciso. Acho que vou fazer um par de grandes presas. O que vocês acham? É, eu sei. Preciso experimentar. Ok. Pronto. Perfeito. O que você diz agora? Gostou disso? Devolva. Achei primeiro. Você é a mão. Como você vai comer? Não é dessa conta. E eu não sou mão. Sou mãozinha. E eu não vou comer. Está claro? Nossa. A prisão está realmente mudando mãozinha. Ok. De volta às minhas coisas de vampiro. Já tenho presas. Parece uma rompira? Ainda estou muito longe disso. E como ele moveu os lábios assim? Chama-se Sorriso, Vandinha. E eu tenho algo para você. Você quer saber o quê? Ok. Me mostre. Uau! Que auspício. É mais pesado do que eu pensava. Apanha isso. É um treinador de sorriso. Uau. Obrigada. E eu me pergunto por que Vampirella precisa disso. Mas acho que vai me ajudar. Vamos tentar. Ah! Acho que estou com o maxilar preso. Alguém me ajude. Só não faça movimentos bruscos. Trum, trick. Uau. Obrigada, mãozinha. Está tudo ótimo. Somos uma equipe. Ainda bem que não sorri antes. Então, onde eu parei? Hora de trabalhar nas sobrancelhas. Vamos ver. Não são apenas as sobrancelhas que precisam ser resolvidas. E... Onde estava? Ufa. Prepare-se, Vondinha. Tudo bem. É só um pincel velho. Apenas... O quê? Não se preocupe. Ninguém vai notar. Ótimo. Agora vamos aos cílios. Espero que a situação das sobrancelhas não volte a acontecer. Não. Parece fofo. Já está bom. Mas ainda não estou perfeita. Hum... Talvez Skelly tenha algo pra mim. Ela está há muito tempo aqui. Acho que ela não vai ficar ofendida se eu pegar o giz de ser emprestado. Vermelho é perigo. Assim é melhor. Bem, estou um passo mais perto da liberdade. E o que é isso? Skelly não perdeu tempo. Devo usar nas unhas... Ou melhor, nas barras. Ah, já está quebrado. Só mais um pouco. Funcionou. Parece que não tem ninguém aqui. O caminho está livre. Não me lembro da caminhada no horário. Volte agora. Tudo bem, tudo bem. Que chato. Então, o que mais está lá? Eu já poderia estar livre. Eu não sou apenas long legs. Também sou mãos de ouro. E eu vou consertar tudo. E aqui está minha máquina de solda. Vou resolver. Ah, isso é brilhante. Já sei o que vou fazer. Sim. Vou ficar com os olhos vermelhos. Ah, eu não estou vendo nada. Como eu poderei esquecer a máscara? Agora vou ficar muito melhor. Posso dar uma olhada? As estrelas nos meus olhos. Já posso senti-los ficando vermelhos. Legal. O mundo inteiro na luz infravermelha. E outro ponto para a bandinha. Pronto. Hein? De onde vem a voz? Papai, é você. Você está evaporando? É, até parece. Acho que exagerei na soldagem. Onde está minha cama? Uau. E essa não é minha cama. O quê? Mãozinha, é você? Eu gostaria de poder vê-los voar. Essa é uma transformação legal. Obrigada. E eu realmente mudei muito. Galera, escreva aqui embaixo nos comentários. Combina comigo? Ei, estar cansado. Está na lista? Eu marcaria como feito ao lado. Por que é tanto confortável? O que foi? Uma escova de cabelo? Ótimo. Parece que encontrei um segundo fôlego. O que mais está ali? Açúcar? Skelly gostava de doces. Deve haver algo mais. Ah, está preso em algo. Vamos, saia. Uau, um modelador de cachos. Não é um travesseiro, é um baú do tesouro. Legal. Desculpe, tranças, mas é hora de trabalhar no meu estilo. Vamos começar. Coloque açúcar num borrifador com água limpa. Esse coquetel vai deixar meu cabelo exuberante e brilhante. Mal posso esperar para tentar. Basta agitar bem antes de usar. Vamos ver se funciona? Ótimo. É hora de uma arma secreta. Vamos ligar. Ei, as tranças são muito mais fáceis. Mas que resultado. Mas nem mesmo o papai barulhento pode me impedir. Bem, bem, bem. Agora é a vez das roupas. Não me lembro de nenhuma loja aqui. Mas acho que encontrei um brechó. Skelly, você não vai embora mesmo? Espero que seja do meu tamanho. Não. Tron, trick. Uau. Eu estou começando a gostar. Mas Skelly não tem capa. Onde consigo uma? Hum, já sei. A gente faz um look e coloca em nossos dedos. Aí vem a capa. Vem para a mamãe. Peguei você. Legal. E ainda está quentinha. Ah, que golpe baixo. Desculpe, mas valeu a pena. Olha só essa roupa. Estou deslumbrante. Ela quer me deixar louco? Onde está a diversão? Pare de fazer isso. Não terei. Quer algemar você. Agora você não vai mais me incomodar. Você está brincando comigo? É. Você estava brincando comigo primeiro. Ainda não comecei. Ah, eu sei como vamos nos divertir. Há tanto tempo que eu queria fazer um acessório. E aqui está a oportunidade. Passamos cola quente na tiara e prendemos uma tira de tule. Vamos fazer as dobras rondadas. Parece legal. Agora vamos adicionar um pouco mais de cor vermelha. Não precisamos de lugares vazios. Ficou ainda melhor. O que você acha? Acho que precisamos adicionar mais algumas miçangas de sangue. Junte todas numa pulseira. Use a pistola de cola quente para isso. Vai ser muito legal. Feito. E agora? Tchum Magic. Duas pulseiras são melhores do que uma. Tchum Trick. Parece muito aristocrático. Não poderia estar mais feliz. Eu mereço um pouco de descanso. Que barulho é esse? Você gostou? Bem-vinda, minha vida. Você quer uma bola? Você não vai conseguir. Eu te odeio. Me deixe em paz. Eu só estava brincando. Ei, chega. Ei. Só calma. Não me faça tomar medidas extremas. Aham. Vamos verificar agora. Olha só. Você pediu. Pare. Que papai. Legal. Funciona como um relógio suíço. Posso voltar a fazer o que eu amo. Meus olhos estão fechando. Vou fechá-los por cinco minutos. Eu só... É ajeita. É o que tem deado com ele. Papai. Eu tenho que tirar. Ah! O que? Entendi. Pessoal. Podem me ajudar? Cortem esse vídeo e a pulseira vai abrir. Eu realmente conto com vocês. Obrigada. Skelly, o que é isso? Você tem o melhor pra sua página. Que engraçado. O que é engraçado? Me mostre. TikTok, você já viu com esse gato? Deixe-me dar uma olhada. Ele caiu. Papai, eu trouxe almoço. Papai, onde ele está? Ah, ele está? Dou clique e dê para a próxima pessoa. Papai, com licença, está incomodando. Querida, oi, oi, deixa eu te abraçar. Quem é essa menina, papai? Menina? Nem olhe para ele. O quê? Quem é ela? Querida, está na hora de eu voltar ao trabalho. Obrigado pelo almoço. Venha, vamos. E obrigado pela visita. E esse cheiro? É tão delicioso. Ah, mamãe, você é simplesmente a melhor. Eu te amo, querido. Tenha um bom dia. Fique longe dele, ou você está acabada. Tchau. Quem precisa desse cara? Eu? Não. Diga lá para a Poppy. Hum, gostoso. Sanduíche e pina colada. Uau. Ah, é como se eu morasse no paraíso. Finalmente encontrei. O botão vai deixar meu visual brilhante e legal. Aplique no pincel e depois nos lápis. Uau, ele brilha tanto. Vermelho como sangue. Calma, torcedor. Meu sorriso é cem vezes mais atraente do que antes, certo? Terminei a lista. Hora de ser livre. Oi, papai. Abra a cela, por favor. Por que diabos eu abriria? O que você quer dizer? Eu sou uma vampira de verdade. E eles não ficam atrás das grades. Há uma regra. Você é uma vampira? Hum, ok. Você está livre. Vá. Obrigada. Sem problemas. Finalmente isso aí. Ufa. Ninguém me vê? É hora de se livrar dessa parça. Finalmente. Até mais. Quem é esta? Hum, vem. Olá, Vendinha. Foi lá que nos conhecemos. É você de novo? Eu não tenho tempo pra isso. Mas já que está insistindo, então podemos enterrar o machado. É. Agora não vamos mais incomodar. Lá está ela. Pegue ela. Ei, não estou correndo pra nenhum lugar. Você não pode escapar da prisão. Por que a prisão? Na verdade, estou ajudando. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Você está presa. O quê? Você não está falando sério, né? Me deixe sair. Ok. Escute. Eu estou de férias esse mês. Voltarei só semana que vem. Você está no comando. Senhora, não vou te decepcionar. Não se esqueça das chaves. Rapaz, você parece um policial de verdade. Mas com isso, serei um policial de verdade. Tome. É hora de eu descansar. Até mais. Você terá orgulho de mim. Eu espero que o mãozinha já tenha ligado para o meu advogado. E quem é você? Sangue novo? Posso sentir isso. Cemitério, sangue e pólvora. Eu sou Vamp. Muito prazer. Sou Vandinha. Eu tenho algo pra você. Olhe. Você fez isso? Parece um plano. Mas como usá-lo? Vampiras são especiais aqui. Olha. Senhor guarda, vem cá. O quê? Eu tenho que lidar com isso. Senhor, você conhece as regras dessa prisão, certo? Vampiros não pertencem aqui. Sério? Bem, quem sou eu pra quebrar as regras, certo? Pode ir, senhora. Obrigada. Vandinha? Pense. Obrigada, Vamp. Então este é o meu plano de fuga. Vamos começar do primeiro passo. Pele perfeita. Acho que não vai ser tão difícil. Ah, não. Eu acho que eu comi muito doce. Só não fique nervosa. Mãozinha, estou a caminho. Olha só o que eu tenho. Deve ajudar. Cuide-se. Com prazer. Uau. Há quanto tempo está aqui. Sorria, Vandinha. Ótimo. O massajador ainda está por aí? Ei, o que ela está fazendo? Intruso? Me siga. O quê? Mãozinha, onde você está? Ele o levou embora? Eu sou o papai. Isso significa que eu sou a lei. Entendeu? Isso é tão triste. Ok, não há tempo pra tentar a sorte. Vamos ao que interessa. Massagem mais moda de limpeza. Com esse dispositivo, vou ter uma pele ainda melhor do que a de vampiros. Agora, vamos lavar. E aí, funcionou? Simplesmente perfeita. Como vai, mãozinha? O que eles estão fazendo? Quem é a lei? Espere. Você pode se aproximar? Eu sou a lei aqui. Quem você pensa que é? Pessoal, acho que vocês serão amigos. Você está ótimo, mãozinha. Ele acabou de levantar a mão pra mim. São todos os truques de Vandinha. Você quer jogar mal? Você vai conseguir o que quer. Aposto que você vai mudar seu tom quando eu pegar o machado. Então você é um lenhador? Eu sei o que vai te acalmar. Uma serra. Ai, me acorde quando terminar. Eu tenho essa alicate pra você. Não, eu preciso disso. Exatamente o que eu estava procurando. E aí, Vandinha? Pronta pra tortura? Se você está nervosa, não olhe. Ah, o que ele vai fazer? Por favor, não. O que, Vandinha? Não é mais tão engraçado? Tire isso de mim. Por que você está correndo? Você está perdendo toda a diversão. Peguei você. Agora é minha vez de rir. É tudo tão brilhante. Por quê? Para manter o papai em sua mente. Eu tenho que me livrar disso. Ok. Eu vou só cobrir por agora. Eu tenho que sair. O que vem a seguir no plano? Acho que eu já posso passar pra maquiagem. O quê? Por que ele está melhando assim? Estou de olho em você, Vandinha. É só um pôster da minha formatura. Nada interessante. Eu tenho que esconder isso. Então não me distraia. Ótimo, ele não está olhando. O que é isso? Acho que eu posso usar. Eca, é tão nojento. Eu não quero sujar a cara de novo. Espera, eu tenho uma ideia. Esse dispositivo vai lidar com os pincéis. Nunca foi tão fácil. Uau, tão bom como o novo. Ótimo. Isso é algo com o que eu posso trabalhar. O que não se faz pra fugir da prisão. Eu me pergunto como os vampiros fazem a maquiagem sem o espelho. Acho que a minha vai ficar bem melhor. Hum, que legal. Agora precisamos das presas. A minha ainda deve crescer. Bom, onde eu posso encontrar? Ah, eu já sei o que pode ajudar. Nem só os presos têm treino. Ah, que dor de dente horrível. Ó, 2003. O quê? Não vou cair nessa. Nem tente. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Ok? Plano B. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Exatamente o que é necessário. Preciso escolher o momento certo. Ah, meu dente! O quê? Isso é horrível. Eu posso ver um médico? Não diga mais nada. Olá? Ok. Não fique nervosa. Olá? Precisamos de um médico. Você me ligou? Por favor, me ajude. Os dentes de Vandinha estão caindo. Entre. Obrigado. Ok. Me conte suas reclamações. Vamos dar uma olhada. Ele se afastou. Posso contar com você pra me ajudar? Já está no seu bolso. Então você precisa de presas. Isso. Ótima escolha, senhora. Eu nunca vi uma cirurgia antes. O quê? Sem anestesia? Abra mais a boca. Mamãe! Ah! Eu não posso assistir isso. Pronto. O que você achou? Perfeito. Terminamos. Pode abrir os olhos. Ótimo trabalho. Ah! Para com isso. Eu não vou deixar você sair daqui. Vá. Você tem um visitante. Mãozinha? Como você está? Por que o mundo é tão injusto comigo? Eu tenho muito o que fazer. Não se preocupe. Eu vou tirar você daqui. Mas como? Como eu devo fazer meu penteado aqui? O quê? Bem... Um problema a menos. Eu acho que você vai precisar mais do que eu. Espere um segundo. Trum Trick. Agora vai para a bandinha. Ai! Que barulho é esse? Oh! Ok, morcego. Mova-se. Esse é o lugar para outro intruso. Ah! O que você vai fazer agora? Ei! Não belisque! Está na hora de você também ir para a cela. Vamos! Meu plano falhou. Tadinho. Você não merece ir para a cadeia. Vou sentir toda a sua falta. Eu vou ajudar. Quem disse isso? Sou eu. Banzé. Oh! Muito obrigada. Bem, agora eu posso fazer isso. Pelo bem da minha liberdade. Estou pronta para dizer adeus às minhas tranças. Trum Trick! Também está lindo. Não me lembro da última vez que eu fiz isso. Você gostou do nosso novo vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.